Oi gente, muito boa tarde, boa tarde a você de casa que nos acompanha a partir desse momento. Está começando a sua revista eletrônica diária nessa terça-feira dia 23 de dezembro. Estamos ao vivo e para você que nos acompanha também de fora da região amazônica, do restante do Brasil e do mundo, pela internet no www.amazonsat.com.br. Você já pode começar a participar e interagir conosco. O número é 92 Código de Manaus 9811 4512. Você participa, diz de onde você está acompanhando a Amazônia agora. A gente quer a sua participação aqui com a gente. Lembrando que você também pode acessar a nossa fanpage e lá deixar a sua sugestão de pauta, de entrevista. O link é facebook.com.br amazônia agora para você acessar, curtir e fique à vontade para acessar em nossas redes sociais, viu? E olha, a gente já começa com a informação porque na contagem regressiva para o Natal, faltam aí dois dias e o comércio do centro de Manaus continua bastante movimentado. Muitos comerciantes já renovaram a mercadoria e contrataram funcionários extras para atender aí toda a demanda. Um dos momentos primordiais para o comércio, o Natal é a melhor data em vendas do ano. A época comemorativa traz maior lucro para lojistas e comerciantes. Nas lojas, movimento aquecido. Afinal, são diversas as opções. Os vendedores do varejo estão otimistas com o crescimento. Tem muito movimento, tem muita gente na rua. Na ficha, mais longe na noite. Agora todos vendem bem aqui. Do dia 20 para cá, que deu uma melhorada mesmo. Sábado para cá foi bem legal mesmo. A venda subiu e estourou mesmo. A expectativa é que até a chegada do Natal e Ano Novo, a movimentação cresça ainda mais. Aumente mais ainda. Há poucos dias para o Natal, muitas pessoas continuam indo às compras. Como o brasileiro deixa sempre para a última hora, o resultado é esse. Ruas e lojas completamente lotadas. Deixou para a última hora? Foi, né? A gente deixou para a última hora, agora a gente está andando muito para achar. Para os atrasadinhos, as opções não acabaram. Mas as compras agora são mais demoradas. Está sendo bom, né? Mas só que a gente tem que andar bastante para procurar bons preços. Peixin chá é o segredo? É o segredo, peixin chá. Está um pouco caro, um pouco barato, mas procurando a gente está achando, né? Peixin chá é a melhor coisa nesse momento? É sim. Vamos se adiantar e não deixar as compras para a última hora, né? E agora, para tentar coibir as imprudências no trânsito, várias operações estão sendo realizadas nesse fim de ano em Diparaná, em Rondônia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito da cidade é um dos mais violentos do Brasil. Uma mega-operação em uma das regiões mais movimentadas de Diparaná, a Vila Jotão. As polícias, Militar e Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Empresa Municipal de Transportes Urbanos e DETRAN se uniram para tentar diminuir o número de irregularidades no trânsito neste fim de ano. Seu Francisco foi flagrado sem os documentos pessoais. Correndo de manhã, de madrugadinha, porque fui levar o material, falei, não vou levar documento que vai molhar tudo. E caí repetidamente aqui numa brite. Agora tem que tomar mais cuidado. Documento aí no bolso e dentro do carro. Durante a abordagem, os motoristas também receberam orientações. Uma delas foi sobre o uso do extintor. A partir de 2015, os motoristas terão que substituir o equipamento de segurança por um que apaga princípio de fogo em líquidos inflamáveis e a parte elétrica do carro. Por causa da ineficiência desses extintores antigos, que às vezes só é tipo B ou tipo C, não abrange o total no caso do princípio de incêndio, né? Porque às vezes põe na parte elétrica no motor, aí usa um tipo de ditor errado, aí não acaba extinguindo, né? A ação integrada também faz parte da operação Rodovida da Polícia Federal, que tem o objetivo de orientar os motoristas durante o período de férias. De Paraná, é considerada pela Polícia Rodoviária Federal uma das cidades com maior índice de acidente de trânsito do país. Em função disso, nós precisamos realmente buscar uma ação mais concreta e mais fortalecida para, pelo menos, minimizar as dores das famílias. Para o comerciário, as operações podem ajudar. Muito importante. O nosso país é muito liberto, é muita liberdade. Você entendeu? Que a gente toma iniciativa por conta. E eu acho que isso não é só uma vez ou outra, devia ser periodicamente. A velha recomendação de sempre que a gente passa, né? Manter todo o cuidado no trânsito, que aí pode salvar vidas e pode reduzir também o risco de acidentes. Mas agora você que mora aqui em Manaus sabe que a água que chega aí na sua casa passa por um rigoroso processo de tratamento. Por isso, preste atenção nesse recado da Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental opera três estações de tratamento de água, localizadas no Complexo de Produção da Ponta do Ismael e Mauazinho, além de 60 estações de tratamento de esgoto em diversas zonas da cidade. Em 2014, a Manaus Ambiental venceu um grande desafio, que foi o abastecimento da zona norte e da zona leste da cidade, garantindo saúde à população e o abastecimento da cidade de Manaus. A Manaus Ambiental não mede esforços para universalizar o saneamento básico na cidade e garantir a excelência na prestação deste serviço. Baseada nos valores de integridade, respeito e comprometimento, a Manaus Ambiental reafirma o compromisso de continuar levando saúde à população manauara através do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A Manaus Ambiental deseja a todos os seus clientes um Feliz Natal e renova o compromisso de continuar investindo para a melhoria da qualidade de vida da população manauara. Feliz 2015! E a sua revista eletrônica vai agora para um breve intervalo comercial, mas você continua com a gente. Daqui a pouco vamos falar da programação de férias do Bosque da Ciência do IMPA e ainda hoje tem muita coisa boa para acontecer aqui no programa, por isso comece a participar. Diga de onde você está acompanhando a Amazônia agora, de que parte da nossa grande Amazônia você nos assiste. o número, você já sabe, é o 92, código aqui de Manaus, 9811452. Já estamos esperando aí a sua participação, viu? Até a fala bem rápido, a gente volta daqui a pouquinho.